Música É isso aí, Curizão! Voltamos! É isso aí! Bom, você sabe, quem tem carro antigo, né? Combi, Fusca, Brasília, TL, Vermute e por aí vai, gente! Sofre com peça! Peça, gente! O trem que é complicado, é tal de pesca antigo. Dependendo da região, é claro, né? Tem região que tem muito. Aqui na região que eu estou, não tem. Tempo atrás aí eu troquei, precisei trocar ali o braço da direção, a barra da direção. Eu sofri mais do que a sua vaga de aleijado para achar uma barra de direção. E o primo tinha uma aqui em casa. Ó, ó, falou, tenho aqui, ó, ainda mostrou para mim para me provocar. Porque ele tinha a barra, né? Da direção que eu precisava. Quatro anos de pau eu gastei e o primo tinha aqui para me dar de graça. De graça! Vamos lá, gente! O que está acontecendo agora, dessa vez? No episódio perrengue da diva. É! Isso aqui é, para quem conhece, né? É o copinho ali da distribuição da Kombi. E tem muitos carros que tem esse copinho aqui da distribuição. O que acontece com esse copo aqui para o carro não funcionar? Um dos problemas, né? O carvão. Aqui dentro tem um carvãozinho, né? Ó! Tem um carvãozinho aí dentro, pessoal. Que quando esse carvão gasta, ele não pega nem sabacatós, gospe, murro, murge, berra. Não pega. O carro, ele simplesmente morre, meu amigão. E não pega. Então o carvãozinho que vai aqui dentro é muito importante. Você trocar. Tem gente que quando acaba o carvão troca o copo inteiro. Cara, esse copinho aqui é sem pila, maluquete. Nessa região que eu estou sem copo. Um copinho desse aqui, né? Não precisa trocar o copo todo. É só o carvão. É um carvãozinho que vai aqui dentro. Só que nessa região, tcharam! Não tem um carvão. Já andei aí, ó. Quase 50 quilômetros, todas as oficinas que tem aqui. Mecânico. Oficina, né? Oficina não. É casa de auto peça. Não encontrei o tal do carvão. Né? Então temos que fazer o quê? Uma gambi. E eu vou ensinar pra você hoje que tem carro que leva esse tipo aqui de peça. Se um dia você ficar no prego, ficar enrascado, você pode resolver isso aqui com o quê? Com uma pilha. É, gurisão. Isso mesmo. Eu vou tirar o carvãozinho pra colocar aqui da pilha. Deixa eu pegar a pilha. O que ela ficou lá, malacabada? Voltei, gurisão! Que pilha que é, Luiz? Gente, não é qualquer pilha, viu? Tem que ser uma pilha, no mínimo, médio ou grande. Isso que eu acho que é a grande. Ah, mas por que tem que ser grande? Porque conforme o tamanho da pilha, o carbão vai ficando mais grosso, né? Tem a pilha palito, todo mundo conhece. Não é a palito. Tem a pilha tradicional, aquelas que colocam em radinho. Não, a palito, eu coloquei em mim. A pilha palito, pra você entender que pilha que é essa, são essas que vão em controle remoto de televisão, né? Um certo controle, que é a pilha mais fininha. Aquela pilha normal, é a pilha que vai em radinho, a pilha mais grossinha. E essa pilha aqui, eu acho que é grande ou média, nem sei. Essa é grande. É uma mão. Um dedo de mão, você que segura ela. Bom, é daqui que a gente vai ficar o carvão, pessoal. Vai ficar o luxo do cordoso. Diz o que funciona, né? Vai dar certo, Luiz? Não sei. Só testando pra ver. Vamos lá. Primeiro passo. Dibuiar a pia, né? Descascar a bicha. Como é que faz isso? Muito simples. Pega um alicatão aqui, ó. E você começa a destruir a pilha. Vai descascando ela assim, gente. A pilha não explode, Luiz? Não, não. Não vai explodir nada, não, gente. Pode ficar tranquilo. O que tem aqui dentro? Tem um papelãozinho. Tem aqui pro lado de fora essa... Eita, bicha dura da Guta Serena, rapaz. Tem um... Tipo um... Como é que fala? Todo o que fala... Tipo assim, uma latinha que tem... Igual lata de cerveja, mas ela é mais dura. Mas... O certo seria um alicato de bico, viu? De bico é o mais indicado. Pô, você tem que destruir a pilha. Resumindo. Você destrói a pilha. Olha aí, ó. Ó. Ó, gurizão. Descasquei a bicha só com a venda. Foi mais fácil do que eu imaginava. Agora eu venho aqui, ó. Ó. Tcharam! Cuidado pra não se cortar, viu, gente? Que é perigoso. Ó. Ó, gurizão. Ó. Parecendo uma casca de laranja, gurizão. Feito isso, vou vir aqui nessa chapuleta aqui em cima e vou puxar o bicho pra arriba. Ei, gurizão. Pera aí, pera aí. Acho que vou descascar também aqui esse papelão. Eu quero tirar essa bordinha aqui, ó. Vou continuar com a fenda. A fenda me deu sorte. Vou tentar descascar aqui. Eita! Agora vai. Vamos ver o que tem aqui dentro. Já abriu uma pilha, gurizão? Sabe o que tem dentro de uma pilha? Não sabe? Eu também não. Vamos ver, conhecer junto aqui. Quer dizer, eu falei que não explode, mas não sei, né? Tô falando sem conhecimento. Vai com essa incrível que explode na minha cara. Arranquei a tampa da bicha. Eita! Essa pilha é nova, viu? Comprei agora essa pilha aqui. Olha o que ela tem dentro, ó. Tem tipo uma cola. É esse carvãozão que a gente vai pegar. Vai precisar dele. Vai caber certinho? Não, gente. Eu vou ter que depois dar uma lixada nele. Eu vou moldar pra capa. Deixa eu tirar essa bagaça aqui, gente. Muito simples. E funciona do mesmo jeito, viu? Você tá na cidade e não tem carvão pro teu carro ali. É só... Como é que você consegue puxar o carvão? Pra riba? Tem a pontinha aqui? Não, não vai não. Não vai não! Ele não vai não! Vamos cortar. Vamos de buial. Vamos jogar café. A café tá me dando sorte. Eita! É uma cola, mano. Jesus! E aí, pessoal? Hum, grisão! Vai destruir essa bagaça. Aqui deve ter mais uma lata. Acredita nisso? Vamos puxar aqui. Tentar puxar. Tcharam! Ó! É isso que a gente vai precisar. Esse carvão que vem dentro da pilha. É esse carvão aqui que vai fazer a mágica. Né? Agora eu vou ter que arrancar do copo aqui. Que tem uma molinha aqui dentro. Eu vou mostrar pra vocês passo a passo. Você aí que tá com esse tipo de problema, né? Às vezes o carro não pega. Se esse carvão não tiver aqui, o carro não pega, gurisão. Não pega nem cavacatuça, mujo, berra, grita. Não pega, gurisão. Esse carvão tem que tá tinindo. Então, se algum dia você ficar no prego aí, antes de você... Lógico, mas tem que ver se tem faísca, se tem gasolina, se a bomba tá boa. Mas você tem também que ver se tem o carvão aqui dentro, né? Se o carvão tá inteiro. Se o carvão tá inteiro, não adianta tá funcionando tudo que ele não vai pegar. Espero um minutinho. Vou limpar a bagaça. Chegue de um produto aqui. Vou limpar o balcão. Não, a prima vai me comer vivo. É, estamos na casa da prima ainda, do primo. Aqui em Beberibe. Já arrumamos a cópia, batemos as baratas. Agora estamos arrumando essa parte aqui, né? Deixa eu dar uma limpadinha aqui, eu já volto. Voltei, gurisão! Vamos lá, limpei toda a bagaça aqui. Vamos agora tirar o que sobrou do carvão aqui do copo, né? Sobrou quase nada, gente. Tá no osso. Mas tem uma molinha, eu preciso pegar essa molinha aqui dentro. Eu vou focar aqui dentro pra você entender como é que tira essa bagaça. É um pouquinho chato, mas com paciência e técnica você vai tirar. Peraí. Então vamos lá, gurisão. Vamos tentar arrancar a bagaça. Eu não sei por que tá dando esse pozinho aqui dentro. Se algum mecânico souber por que tá dando esse pozinho aqui, branco, que invorta. Sei lá por que tá dando isso, rapaz. Bom, não vim pra falar do pozinho, eu vim porque pra arrancar a bagaça. Vamos lá. Tentar aqui, ó. Ui! Aconteceu aí. Afundou, rapaz. O pedacinho carvão que tinha dentro, o bicho relê nele, ele entrou pra dentro. Aí que a comida não pegava mesmo. Só tinha só uma casca, gente. Bom, vamos tentar tirar com a faquinha aqui a molinha, né? Tem uma molinha aqui dentro, gurisão. Essa molinha é importante, viu? Arrancar. Pera aí. Pera aí. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ih, caraca. Quase veio. Pera aí. Deixa eu pegar com a mão aqui essa bagaça. Opa, saiu. Tcharam! Pera aí, gente. Gente do céu. Olha isso, vai dar pra vocês verem. Essa é a mola. A molinha que a gente vai colocar o carvão daqui a pouco. E esse é o que sobrou do carvão que tinha lá dentro. Ó! Só a lasca. Tava andando na fé a combi, coitada, bichinha. Carvãozinho de nada. E glória! Vamos lá. Ai, o tamanho do carvão que vai aqui dentro, Luiz. Não sei. Vou cortar um pedaço aqui. Generoso. Vai ter que afinar bastante. Esse carvão aqui é grosso, hein, moquete? Jesus, olha! Meu Deus! Vou ter que afinar legal aí porque o carvão é muito grosso. Eu nem sei se os outros dariam aqui, viu? Será que eu tenho um carvão pequeno aqui? O de outra pilha pra me ver? Pera aí, pessoal. Deixa eu tentar achar outro carvão aqui. Um minutinho. Aguarde, por favor. Rapaz, por isso que eu não pude confiar nas pessoas 100%. O pessoal falou, não, aquela pilha média não dá, pequena não dá. Ah, você tem que comprar grande. Ó! A diferença. Essa é da pilha grande e essa é da pilha média. A pilhinha tem a palito e é depois da palito. Essa daqui. Se eu falar pra você... Olha, eu perdi até... Ah, tá aqui. que esse carvãozinho aqui ele cabe certinho aqui, gurizão. Dentro da molinha. Então, se você esquece que eu disse agora que esse carvão grosso dá também. Se você tiver outro carvão, lógico, ao menos aqui você vai ter mais trabalho, vai ter que estar gastando, aquela coisa toda. Mas o correto que dá na bucha sem você sofrer é esse carvãozinho e essa pilha comum. A pilha normal que coloca erradinho. Essa pilha, viu, gente? Não é a grande, não é merda, é nada. Carvão cabe como uma lula daqui da molinha. Vou colocar pra você ver. Ei, gurizão, gastei uma fortuna pra comprar uma pilha e eu tinha em casa uma pilha velha usada. Bom, qual que é o lance agora aqui, gurizão? O lance é você colocar o carvão dentro do arame. E como é que você coloca isso? Rosqueando, gente. O pessoal sofre muito pra colocar esse carvão aqui. Você vai simplesmente rosquear ele aqui, ó. Deixa eu roscar essa parte aqui. Ó. Rosquei o bichinho. Não vai empurrando. Empurrando não vai. Vai não! Tem que ser rosqueando, viu, gente? Eu vou fazer um coninho aqui pra facilitar mais. Eu vou dar pra fazer uma pontinha nela aqui. Daí ela entra rasgando, né? Aqui tá muito chato, então a cabeça aqui de focar mais. Mas se eu for dar uma raspadinha aqui de leve. Vou pegar uma faca boa ali, gente. Uma faca com corte. Agora sim eu tô com uma faca bruta. Faca boa, ó. Faca do primo. Corta até até papel. Vai ficar porque você tá apontando um lápis no gurizão, ó. Vai virando. Vai fazer uma pontinha. Vai ficar o luxo do gorducho. Vamos ver. Vamos ver se já entra. Ó, mola. Molita, molita, molita. Pronto, gurizão. Aqui a mais. Pronto. Aê, gurizão. Pronto. Coloquei. Ó. Tcharam! Ah, e o tamanho, Luiz? O tamanho, meu. Ixi, eu coloquei do lado errado, rapaz. É brincadeira, viu? Eita. Por que você tá falando do lado errado, Luiz? Porque aqui tá mais úmido, né? Aqui tinha que ficar numa... Acho que... Não sei se interfere ou não. Essa parte aqui tá mais seca. Então, independente se... Vai fazer a diferença ou não, eu vou colocar do lado mais seco, né? Vou fazer uma ponta do lado de cá também, uma pontinha. Só pra ele encaixar ali. Fácil, fácil, pessoal. É difícil deixar esse carvãozinho aqui. Não acha. Não acha, gurizão. Andei mão condenada e não achei. Mas hoje na internet tem tudo, né? É só pesquisa lá que você já vai resolver o teu pepino rapidinho. Aqui, ó. Pronto, gurizão. Encaixei aqui. Tcharam! Vou cortar agora um pedaço, né? Corta na faca, né? Um pedacinho do carvão. Vê que tamanho que vai dar ali. Realmente é um pedacinho assim, ó. Carvão da conta serena, rapaz do céu! Isso é um carvão bruto. Eu deixei esse pedacinho aqui, ó. Eu não sei se é o tamanho certo ou não. Mas, enfim, né? Se não for certo, isso aqui vai ficar na combi agora, gurizão. Faltou. Isso aqui eu já tenho lá um sobressalente. Agora pra colocar que tem o pulo do gato, viu, gente? O pessoal sofre pra colocar isso aqui. Não adianta ficar apertando aqui dentro, não. que vai ser complicado. Você vai ter que... Como eu fiz com o carvão rodando, o segredo aqui é você girar também, entendeu? Põe rosqueando aqui dentro da bagaça. Pronto. Já foi. Vamos com açúcar. Lúcio do gorducho. Eita! Ih, rapaz. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Deixa eu ver um negocinho aqui, pessoal, antes. Ah, deixa eu falar um negócio pra você. A mola aqui, a molinha, ela tem dois lados, viu? Um lado maior e um lado menor. Por que isso? O lado maior é o lado que vai encaixado aqui dentro. O lado menor da mola, mais fino, é o lugar que vai o carvão. Então, vocês tomam cuidado quando for montar pra vocês não fazerem errado. Se você colocar pro lado do menor, a mola entra com tudo pra dentro do buraco. Por isso tem um lado mais grossinho aqui, ó. Que é o lado que segura pro carvão não... Pra mola não entrar pra dentro do buraco aqui. Então, vamos fazer a coisa certa, né? Carvãozinho pro lado menorzinho. Aí, agora eu tenho que afinar mais. Afinar um pouquinho mais porque aqui a coisa ficou apertada. Eu vou montar aqui e já volto, pessoal. Pera um pouquinho aí. É isso aí, gurisão aí, ó. Colocado, né? Olha o carvãozinho. Opa! Deixa eu focar aqui. Olha o carvãozinho colocado aí, ó. Pro lado certo, né? Que é o lado mais fino que vai o carvão. O lado mais grosso vai entrar lá na bagaça. Olha como é que fica, ó. Entendeu? É assim que fica. Lucho e gorducho, né? Esse carvão aqui já resolve o teu problema. Vou colocar no copinho lá. Copinho é a mesma coisa, viu, gente? É rosqueável. Vamos colocar aqui. É rosqueando ele, ó. Entendeu? Você tem que colocar ele anti-horário pra cá assim, ó. Do lado direito. E você vai rosqueando o bichinho aqui dentro do copinho aqui. Não tem segredo. Isso aqui não adianta você ficar empurrando, não. Entendeu? Que não vai entrar. Não adianta que não entra, não. é só na rosquinha mesmo que ele consegue entrar. Ó, você vai rosqueando o bichinho aqui dentro. É um pouco chato. Tem que ter um pouco de paciência, é claro, né? Como tudo na vida. Nada vem na moleza. Rosquei o bichinho. Ah, pronto. Tá lá. Tcharam. Tcharam. Ó como é que ficou o bichinho. Legal, né? Vou apertar um pouquinho mais pra entrar um pouco mais. Ficou ótimo, viu? Regulizão. Vai funcionar assim, ó. Vai funcionar? Não sei. Vou colocar lá e vou ligar o carro. Pra ver se funcionou. Mas ficou bacana, né? Carbom resolvido aí, ó. Uma pilha você faz isso aqui e tira você do prego. Você não vai ficar dependendo de ninguém. Vamos lá. Vamos colocar na combosa e dar uma ligada, né? Tranco. Olha aí o dono de louco. Pobre quando tem carro velho e só pensa em tranco. É, não. Vou ligar. Tem bateria. Tá funcionando tudo. Graças a Deus. Bora, Bill! Biu! Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. É isso aí pessoal, ficou o luxo do gorducho, né? É, coloquei ali o carvão, funcionou, belezinha, fica a dica, né? Ficou no prego, não tenho que colocar o carvão, teu carro é desse tipo aí, só para pegar uma pilha aí e colocar aqui, funciona muito bem, é isso aí, fui! Ficou no prego! 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 Ficou no prego!